Professor, eu juro, eu juro que eu vi o Pacífico latindo com o cachorro. Porque o cachorro latiu pra mim primeiro. Se eu fosse... Não, não. Primeiro eu espero. Se uma pessoa me agride primeiro, aí eu agrido também. Mas ele latiu pra mim, eu também lati pra ele. Au, au, au. Igual pra ele. Eu lati com o cachorro, senhor Pacífico. Não, 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 não. Você sabe aquele cachorro peludinho? O belúlio? Aqui na minha esquina? Outro dia tem ali uma dentada no rabo que ficou só um cotoco assim. Tinha um rabão, um rabão desse tamanho, ficou só um cotoquinho assim. E por que você fez isso? Porque ele vinha assim comigo também. Ele mordeu minha bunda. Você nasceu, meu Deus? Ele mordeu minha bunda. A minha sorte é que eu tava de calça, ele tava pelado. Então, comigo é assim. Olho por olho, rabo por rabo. Olho por Deus que eu não acredito. Olha a coisa. Mestre da licença, a minha mãe mandou, a minha mãe mandou, se precisar dela. Mandou o quê? A mamãe mandou, esse aí, é pra mim sair mais cedo. Péssimo ofício. É assinado minha mãe? É, minha mãe que mandou. Sua mãe? Vai sair cedo por quê? Olha, eu vou sair pelo seguinte. Eu vou fazer matrícula na escola de datilografia. O senhor ia? Já é a segunda semana que eu não vou me matricular. O senhor ia? Eu estudei a noite, a semana inteira, pra ir lá fazer matrícula. Inclusive, é assim, quer ver? A, A, S, D, F, G, L, M, N, O, P, Q. Ah, nossa, senhor. Pode, 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 a máquina que é. A, S, D, F, G, L, M, N, O, P, Q. Mas então só avisa a sua mãe que o senhor vai sair quando terminar a aula. Muito bem, o senhor não, o senhor, eu vou lá falar na escola de datilografia. Que eu não deixei. E o senhor é que não deixou. Isso. E eles vão lá no Jardim Botânico e reclamam lá. Mas que Jardim Botânico é? E meu pai mandou também essa carta pro senhor. Já virou um carteiro agora? Meu pai tava nervoso e mandou essa carta pro senhor. Não estou contente. Essa escola tá muito fraca. É, é isso mesmo. Essa por ser cedilha? Não, não, não. Essa por ser cedilha? Meu pai falou que a escola tá muito fraca. Tá fraca? Fala aí pra vocês que não estudam. Só diga seu pai. Nós? Diga seu pai. Que eu ganho muito pouco. Muito pouco. Pelo muito que eu ensino a vocês. Tá, tá, tá. Pelo ciência que eu tenho. Eu acho que eu vou sair. Me vai sentar. Eu acho que eu vou sair e meu pai vai mudar pra Londrina. Quem vai mudar pra Londrina? Não interessa. Já vou avisando, hein, professor? Se eu me esculpe, já vou avisando. Hoje eu não tô bom. Meu pai paga mensalidade, matrícula. Não me deram a carteirinha de e-mail e entrada pro cinema. Até agora, até agora, até agora não tem um boletim. Meu pai tá reclamando o boletim. Se o senhor não calar a boca. Aqui são meus dois estojos. Meus dois estojos com lápis roxo. Cadê o lápis? Pra quê? Não tá aqui o... É nesse outro aqui. Olha aqui. É o lápis roxo. E eu não empresto pra ninguém. Pra quê? Tem roxo, lilás. Aqui é o roxo. Fazer sombra. Fazer sombra. Calha a boca. E eu... Aqui tem... Mas não é possível. E a borracha. E essa minha borracha... É unissex. É unissex. O que é unissex? A parte vermelha é para as paletas mais grossas. Daquelas tintas que não saem. E essa aqui é mais fraca, certo? Eu não empresto pra ninguém. Só pra si. Porque aqui tem gente... Aqui tem gente que olha aqui, ó. Se o senhor não calar a sua boca... Sabe o quê que eu vou fazer com isso daqui? Faça, mas cuidado. Não vai ferir o céu da boca. Não vai ferir o céu da boca. Incrível. É incrível. Não, você vai ficar... Eu estou cansado de... O que é isso? Faz isso. Precada de caminhão. Faz isso. Vai mandar pra brecada de caminhão. Isso aí é pão de gato. Isso aí é pão de gato. Só que calar essa porra. Eu estou cansado de ouvir besteiras. Pera aí. Cansado. Você vai ou não vai? Eu, por exemplo, hoje... Eu vou deixar uma boa impressão. Vai. Por que você fala com voz grossa? Uma é voz esganiçada. Sabe, bebezão? Sabe o que eu queria parar pra senhoras? E a outra é... Parece o Magnor, parece que está rotando. Solta a licença de eu começar com a aula. Posso começar com a minha aula? Já me vi. Você não deixa. Mas eu vou avisar. Já me vi. De ano está chegando. Vocês não estão estudando. Mas eu não estou chegando. Vocês não sabem nada. Eu estou chegando a hora que vocês vão tirar zero. Vão repetir de ano. Vão chorar e vai ser tarde. Eu avisei. Vai ser uma ladainha que ele faz toda vez. Vamos ver se realmente a senhora... Vai me dar uma alegria hoje. Sei. Primeira pergunta. Quem foi Bartolomeu Dias? Primeira resposta. Não sei. Sou pacífico. Uma pergunta fácil. Rui Barbosa foi filho de quem? Aí depende do calor da discussão. O que é o calor da discussão? Eu já vi muita gente no meio do bate-boca, um lá gritar. Ô, selva do investício. Sou pacífico. Quer parar? Quer parar? Incrível. Ô, Alemanha. A senhora aqui, só olha o meu orgulho. Diga pra esses tolinhos. Quem nasce na Alemanha é... Alemão. Bem, quem nasce na Alemanha é alemão. Quem nasce no Peru... Perusão. Realmente, hoje ele estudou. Realmente ele estudou, tá seguindo meus passos. Eu não acredito. Juro por Deus que eu não acredito. Quem nasce em Portugal é português. Quem nasce na França é francês. Que nasce na Inglaterra é inglês. Que nasce na Espanha, rapaz. Espanhês. Minha esposa ajuda um pouquinho. Calma, relaxa. Relaxa, relaxa. Relaxa. Deixa eu ajudar. Relaxa, bem relaxadinho. Agora raciocina. Raciocina. Raciocinar não dói, viu bem? Raciocina, bem raciocina. Relaxa, bem raciocina. Agora vamos à pergunta. Agora vamos à pergunta. Quem nasce no Brasil, o que é? Recém-nascido. É mais ou menos isso. Só que isso é religião. Nós não estamos abordando religião, né, professor? Puxa pela cabeça, viu? Respira fundo pra oxigenar a cabeça. Respira, respira fundo. Respira. Não, respira, respira. Respira fundo. Tá certo? Agora... Respira. É. Pra puxar pela cabeça. Agora pensa. Pensa. Tô pensando. Tá doendo? Não. Não tá. Muito bem. Então agora vamos lá. Quem nasce no Brasil, nós nascemos no Brasil. Então nós temos... Por entanto. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Eu vou te ajudar. Continua puxando pela cabeça. Tô puxando. Até vou melhorar ainda. Nós nascemos no Brasil, somos brasileiros. Quem nasce na Espanha... É espanheiro. É espanheiro. É isso. Você viu como puxando vai? Ai. Mas que nem minha namorada. Minha namorada puxa e sai. É espanheiro. É espanheiro. Não dá mais aula por trás. Não. Não conhecem. Vem. O palácio está aqui pra isso mesmo. Olha, olha lá. Parece que ele é da academia. É ridículo. É ridículo. Simplesmente ridículo. O que eu faço aqui? O que eu faço aqui? Não sei. Ele não recebeu. Disse a sua colega. Quem nasce na Espanha... O que que é? Fala, mas não custa. O que? Olha. Eu já peguei dois pernigotos aqui no outro. Só para si. Cada dia é um negócio. É. Então. Quem nasce na Espanha... Certo. Preste atenção. Sim. É espanhol. É espanhol. Quem nasce na Colômbia... Colômbiazó. Tua avó. Hã? É a tua avó. Minha avó não. Minha avó nasceu em São Carlos. Ah, porra. Agora, professor, pergunta também para os outros. Porque se perguntar só para mim, vão pensar que é proteção. Mas que proteção? As montinhas também sabem. Pergunta. Não interessa. Eu faço pergunta aqui, sou eu. Professor, eu fui uma vez aos Estados Unidos. Chegando lá... Mas quem é? Mas quem que tem pipi perguntou onde você foi? Você não quer deixar a menina falar? Mas quem vai cuidar para os Estados Unidos? Ninguém perguntou nada para mim. Quando eu não sei alguma coisa, é relativa à aula. Ontem também fui até Itaxirica e eu não fiz para mim. Devo ver até Limeira. Devo para Limeira. Calha a boca. Fale, minha filha. Fale tudo o que você quiser. Você foi aos Estados Unidos. E lá, eles dizem que o pai da reação são os irmãos White. E não o Santos Dumont. Por quê? Não se metam nessa encrenca, minha filha. Se falaram que o pai é o White, deixa. Se você não é a mãe, não se metam nessa encrenca. Diz, realmente. Realmente, lá nos Estados Unidos, a frente de Fai... Existe uma versão que os irmãos... Irmãos? Irmãos. Cala a boca. Ele errou. Quer sentar lá? A senhora quer sentar? Os irmãos White... Foi quem criaram de visibilidade. Mas, na realidade, nós sabemos que Cristão... Que Cristão... Está vendo? E o que é que o senhor me fala na minha cabeça? Finiano, o senhor tem que tomar vitamina. Cala a boca. Pare de... Pare de ali. Que bom. Pare de ali. Ai, irmão. Realmente, nós sabemos que foi Santos Timon. E por que ele é o pai da aviação? Porque ele casou com a mãe dela. Por que a aviação não tem mãe, parceiro? Por que a aviação não tem mãe? Isso eu sabia. Eu me diga, por que a aviação não tem mãe? Porque avião nasce de chocadeira. É tão simples, tão simples, tão simples. Isso aí não é comigo. Senhor parceiro, vem. Senhor parceiro, por que? Senhor parceiro, quem foi colômbio? Senhor parceiro, o que é ilha? Ah, toma. Vai, senhor parceiro, meu filho. Você não vai me expor de novo, eu tenho que chamar. Vai ao quadro negro. Hein? Vai ao quadro negro. Por gentileza. Vai ao quadro negro. Então pintaram de branco. Vai ao quadro negro, é louça. O que eu falava ao quadro branco? Vai à louça. A louça. A louça. Vai à louça. O que o senhor quer, pessoal? Isso aí é o seguinte, senhor parceiro. Eu gostaria de... Eu gostaria de dar uma nota 10. Eu gostaria que só acertasse qualquer coisa. O que que é? Escreva aí, qualquer frase que tenha torneira. Pronto. A palavra torneira? Torneira. Escreva o que quiser. Perfeito. Não sei se assim, não toma nota. Pelo menos assim. Eu... Preciso... Comprar... Onde é que o senhor passa? Preciso comprar mil torneiras. E por que que o senhor quer mil torneiras? Porque o médico falou que eu tô com mil pia. E por que que o senhor... E por que o senhor... E por que o senhor... E por que elereal? E por que... E por que... Eu tô correndo test. E por que o senhor... E então eu tô... E semelto de Randall. Você sabe... E e eu tô... E aí, e�� caso é... Obrigado.